Ainda Ainda Que a figueira Não floresça Ainda Que não dê fruto Nessa noite Continuo Confiando Naquele que Me prometeu O eterno Que vejo Eu creio em Ti A alegria do Senhor É a minha força É a minha força A alegria do Senhor É a minha força É a minha força É a minha força É a minha força Que a figueira Não floresça Ainda Que não dê fruto Nessa noite Continuo Confiando Naquele que Me prometeu Eu não temo O que vejo Eu creio Eu creio A alegria do Senhor É a minha força É a minha força É a minha força A alegria do Senhor É a minha força É a minha força Felipe Vilela Eu vi a tristeza A saudade A alegria Ao som da sua voz A luz que brilha mais forte Que o sol agora Dentro de nós Deu vida e sabor Pra todo perdido Reveio em seus dedos E fez de escravos Livre e ficou Reiteiros Nos dê um lugar O pódio E uma coroa Também Venceu em silêncio Essa nossa batalha Do mal contra o bem E como ovelha Mundo Rei do mundo Foi ao mater Desceu ao inferno E levou para assim Cativo O cativeiro Por isso eu declaro Que a minha alegria Tem nome e interesse A destra do Pai Ele está acertado Toda glória ao Cordeiro Que a sua presença Preencha hoje Todo o coração Que a sua alegria Vem dele então Tire a sua pé do céu A alegria do Senhor É a minha força É a minha força A alegria do Senhor É a minha força Levanta a força aí A alegria do Senhor É a minha força É a minha força A alegria do Senhor Vamo A noite de lágrimas Tantas ser demônias gloriosas Quem batalha com lágrimas Para o colheito da generosas Quando o céu vai ser Abrindo da janela do peito E joga nos braços Desse Deus Que é grande e perfeito Passam dias Passam anos E o grito do meu ser é o mesmo Passam dias Passam anos E o grito do meu ser é Quero mais Mais de Ti, Senhor Quero mais Eu quero mais Quero mais Mais de Ti, Senhor Quero mais Eu quero mais Mais Passam dias Passam anos E o grito do meu ser é o mesmo Passam dias Passam dias Passam anos E o grito do meu ser é Quero mais Mais de Ti, Senhor Quero mais Eu quero mais Vamos, vamos Quero mais Mais de Ti, Senhor Quero mais Quero mais Quero mais E a lenha Para quem vai O ar de vista ou fogo Sou o Teu Levanta a sua mão Eu ainda quero tanta sede Eu ainda quero tanto Para quem vai Eu ainda quero Para quem vai Eu ainda quero Para nada E já preparei a lenha Mais de Ti, Senhor Quero mais Eu quero mais Quero mais Mais de Ti, Senhor Quero mais Eu quero mais Quero mais Quero mais Mais de Ti, Senhor Quero mais, muito mais Quero mais, mais de Senhor Quero mais, eu quero mais Eu ainda, eu ainda quero tanta sede Eu ainda quero tanta fome Mata minha sede Mata minha fome Eu ainda grito mararada E já preparei a lenha pra queimar Pode vir, pode vir, pode vir Vem, vem, vamos Eu ainda quero tanta sede Eu ainda quero tanta sede Mata minha fome Mata minha fome Eu ainda grito mararada E já preparei a lenha pra queimar Pode vir com fogo Eu sou o teu altar Eu sou o teu altar Mata minha fome Pode vir, estou te esperando Com as mãos levantadas Com as mãos levantadas E já preparei a lenha pra queimar Pode vir com fogo Eu sou o teu altar Eu sou o teu altar Neste lugar Preparamos um altar Preparamos um altar Eu sou o teu altar Eu sou o teu altar Jesus Levanta sua mão e clama Clama, clama Vem, vem, vem Vem, tua noiva Te espera Com o coração em chamas Vem, 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 vem Oh, vem Não queremos só tua visitação Mas queremos que faças morada aqui Vem, Vem, vem Podes vir Vem, oh, vem Onde está a noiva, no corpo inteiro de Deus Onde está? Onde está? Vem, tua noiva Te esperar Com o coração vem, chama Tua mãe vai te esperar Com o coração vem, chama Vem, vem, vem Vem, vem, vem Jesus 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 Nós chamamos a presença Jesus 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 Nós amamos Tua presença Jesus 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 Tua noiva te espera Com coração em chamas 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 Tua noiva te espera Jesus Jesus Ninguém é corrupto não Jesus Lido, lindo em Jesus Nós salvamos a presença Nós salvamos a presença Jesus Jesus Nós salvamos a presença Jesus 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 Aleluia E um só coração Esperamos Tua promessa Posso ouvir o Teu vento E de repente, lembras como flor Caíram só pro povo Que cai aqui agora também E de repente, lembras como flor Caíram só pro povo Que cai aqui agora também E quando o céu tocar a terra O novo sol, Senhor, virá E quando Tua glória encher a casa E gás de fogo descerá E quando o céu tocar a terra E quando Tua glória encher a casa Língua de fogo 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 Levanta a Sua mão aí Fecha pra Ele Batiza-nos 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 Com fogo e glória Com fogo e glória Batiza-nos 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 Com fogo e glória Batiza-nos Batiza-nos Com fogo e glória Com fogo e glória Partija-nos, partija-nos Com fogo e glória, com fogo e glória E quando o céu tocar a terra O mundo só Senhor virá E quando o céu tocar a terra E quando o céu tocar a terra E quando o céu tocar a terra Glória a encher a casa Liar de fogo levanta noites Partija-nos, partija-nos Com fogo e glória, com fogo e glória Batiza-nos, batiza-nos, com fogo e glória Com fogo e glória, batiza-nos, batiza-nos Com fogo e glória, com fogo e glória Batiza-nos, batiza-nos, com fogo e glória Com fogo e glória Existem dias que não são fáceis Existem noites que não querem passar Existem chuvas que não param de cair E momentos que eu não posso enxergar O sol Passados que não querem passar Gigantes que ninguém vê Só eu sei Eu e você As lágrimas rolam, mas Eu sei que tudo vai mudar Pra melhor Pra melhor Vamos lá O choro pode durar uma noite Mais alegria vem Mais alegria vem Pela manhã Eu vejo que tu estás Comigo A onda vai passar A onda vai passar E me levar Pra outro lugar Existem dias que não são fáceis Existem noites que não querem passar Existem chuvas que não param de cair E momentos que eu não posso enxergar O sol O sol Passados que não querem passar Gigantes que ninguém vê Só eu sei Eu e você As lágrimas rolam, mas Eu não posso enxergar Pra melhor Pra melhor Você que crê em dias melhores Levanta a mão e canta O sol O sol Pode durar Uma noite Mais alegria vem Mais alegria vem Mais alegria vem Pela manhã Mais alegria vem Eu vejo que tu estás Comigo A onda vai passar A onda vai passar A onda vai passar E me levar Pra outro lugar Pois sei que tudo que acontece Comigo Tô 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 Tua permissão, Tua permissão As mãos levantadas O sol pode durar na noite Mais alegria vem Mais alegria vem Pela manhã O sol pode durar na noite Mais alegria vem Mais alegria vem Pela manhã O sol que Tu deixas Sobigo Nada vai passar Nada vai passar O sol pode durar na noite O sol pode durar na noite Mais alegria vem O sol pode durar na noite O sol pode durar na noite ießen kadubr Obrigado.